Fala SelfieMades, mais um episódio aí da série Despertando um SelfieMade Estamos aqui com o Isaac e é o seguinte No episódio de hoje, o Isaac vai subir a primeira campanha dele E o pau vai quebrar, e aí, vai dar venda? Vai quebrar Não, perguntamos se vai dar venda Vai dar venda, vamos lá Então vamos ver então A gente não vai mostrar a página de vendas dele, né? Porque diz o Isaac que vamos copiar ele e eu concordo A gente não vai mostrar a página de vendas dele Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Como ele vai subir as campanhas dele E na verdade, esse episódio de hoje serve como, digamos assim Que uma aula completa sobre tráfego pago Eu vou te falar aqui tudo o que tu precisa saber sobre tráfego pago Tô tirando o conteúdo de dentro da Mentoria Formação Milionária E por sinal, é este conteúdo que o Isaac terá acesso A primeira campanha que o Isaac vai subir é uma campanha de teste de anúncios E depois, uma campanha de escala Agora eu vou falar sobre os requisitos para você criar uma campanha Não só você, o Isaac também Quatro anúncios diferentes Ou seja, diferentes em termos de imagem Texto principal e título Pode ser diferente em termos de vídeo também Depois, você precisa de pelo menos 600 reais para investir em testes O essencial seria 600 a mil reais Depois, configurar a sua BM corretamente Instalar o Pixel Configurar o cartão de crédito e etc E o Isaac já tem tudo isso daqui Tem anúncios diferentes Eu ensinei ele a criar anúncios Tem 600 a mil reais para investir em teste Ele já levantou mais de 2 mil reais com tráfego local E já tem a BM inteira configurada Porque tudo isso de configuração de BM, criação de anúncios Aprendeu dentro da Mentoria Formação Milionária Então, vou te passar aqui, Isaac A estrutura para você testar as suas campanhas no Facebook Uma campanha, CBO Ou seja, a otimização do orçamento é a nível de campanha O orçamento dessa campanha pode ser a comissão do teu produto Então, tu criou o PLR no ticket de 97 reais Vamos descontar só a taxa da plataforma E o resto você vai colocar de orçamento Vai colocar quatro conjuntos de anúncios Otimização para compra Público aberto E um anúncio por conjunto de anúncios Então, o que eu quero dizer aqui? Vou explicar um pouco melhor cada parte Orçamento Por que o orçamento tem que ser uma comissão do produto? Porque se você vender um por dia, você já empata Se você está gastando 80 por dia e a comissão é 80 Você precisa vender um para você empatar e dois para você lucrar Depois, em termos de conjunto de anúncios Os conjuntos de anúncios estão dentro das campanhas Ok? Então, tem a campanha, conjunto de anúncios e depois anúncios O conjunto de anúncios está dentro da campanha No conjunto de anúncios, você seleciona o teu pixel E qual é a otimização do pixel No caso, a gente coloca o pixel para otimizar para compra O que significa público aberto? Significa que você vai segmentar para pessoas que não possuem nenhum interesse em algo específico Então, você não vai usar a ferramenta de segmentação de interesse Vai deixar sem nenhum filtro Vai colocar ali homem e mulher Idade 18 até 65 anos para cima E etc Não faz nenhuma segmentação E um anúncio por conjunto de anúncios Então, o CBO vai identificar qual é o melhor conjunto de anúncios Com o melhor anúncio E distribuirá a maior parte do teu orçamento para esse conjunto Maximizando o resultado das suas campanhas e os seus lucros Mas aí eu vou deixar essa campanha rodando quanto tempo? Olha, tu pode deixar essa campanha rodando por 3 dias É o essencial E nesses 3 dias, você vai gastar 3 comissões para você validar os seus anúncios Depois desses 3 dias, eu vou te mostrar aqui agora Como é que tu vai analisar os resultados dessas campanhas Porque é o seguinte Quando você deixa rodar os 3 dias Em termos de gasto Tu vai gastar só a comissão Então, são 3 comissões Existe a diferença entre comissão e ticket Ticket é o preço cheio Por exemplo, R$97 Comissão é apenas o que você recebe Descontando a taxa da plataforma Então, estrutura de campanha de teste de anúncios Quais são as perguntas que devem ser feitas Para você analisar os resultados após esses 3 dias Primeira pergunta Tive lucro? O que eu quero dizer com tive lucro? Quanto que é lucro para mim? Acima de 20% Se você não teve Você vai trocar todos os seus anúncios E voltar para essa etapa aqui Onde você cria uma campanha 4 conjuntos de anúncios E 1 anúncio por conjunto Se você não tiver 20% de lucro Lucro sim Agora, se você tiver Você vai pegar o anúncio que mais vendeu Barra trouxe lucro E vai prosseguir para a próxima etapa Que é o teste de público Mas enfim É isso E se você teve lucro Mas foi menos de 20% Você renova os anúncios E repete o processo Se você empatar Mesma coisa Para, Kaique Mas por que? Por que eu não posso dar continuidade Se meu anúncio não deu mais de 20% de lucro? Simplesmente porque Se nem na primeira etapa do teste Ele deu 20% de lucro Quanto mais nas próximas Então a tendência é que ele te traga prejuízos Ok? Então Se você repetiu o teste de anúncios Duas vezes E não obteve um lucro acima de 20% O teu problema pode acabar sendo técnico Tipo Entre o clique e a sua página de vendas Por exemplo Tua página pode estar lenta O vídeo não abre A página está travando A internet está ruim Alguma coisa assim Ou o mais provável Que a sua estratégia de marketing Estar ruim Às vezes o teu VSL pode estar mal escrito Teus anúncios não ficaram tão bons Ou coisas do tipo E daí O que tu faz? Você repete todo o processo Então você faz ali As alterações da tua página de vendas E volta para o início E essas alterações incluem o teu VSL Os teus anúncios E etc e tal Ok? Então Partindo para a próxima Etapa Que é a etapa de Campanha de teste de público Tá? Como é que tu vai criar essas campanhas? Uma campanha ABO Aí o orçamento vai ser a metade da comissão do produto Então lembra que antes era uma comissão? Aí agora é só metade da comissão Quatro conjuntos de anúncios Otimiza para compra E desses quatro conjuntos Em três deles Você vai colocar interesse E um deles Você vai deixar aberto Tá? E um anúncio por conjunto de anúncios Só que aí tem um detalhe muito importante Você não vai colocar qualquer anúncio Você vai colocar o anúncio vencedor Do teste de anúncios Ah tá A única coisa que eu vou mudar É que cada um eu vou colocar um interesse Isso e De um aberto ABO 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 Ou seja Você vai gastar uma comissão por conjunto de anúncios Ou quatro comissões no total Para validar os seus públicos Perguntas que devem ser feitas Teve lucro em algum dos públicos? Agora o lucro não é mais 20% Agora tem que ser 40% Kaique, por quê? Porque se na segunda etapa Ele ainda não Ou melhor Se na segunda etapa A tua campanha de teste de públicos Ainda não trouxer pra você Um lucro acima de 40% Ela não é uma campanha Que possui um conjunto de anúncios E um anúncio Tão bom A nível de você levar ele pra escala Entendeu? Ainda não dá pra escalar Não É como tipo assim Ah Não tá maduro o suficiente Digamos assim Tá Então Se você não tiver Lucro acima de 40% No teste de público Troque os interesses E repita o processo Se você tiver Selecione o melhor público E prossiga para a próxima etapa Outra pergunta Kaique, repetiu o teste de público Duas vezes E não obtive um lucro Acima de 40% O que eu faço? Infelizmente Você deve voltar Para o teste de criativos E pensar na possibilidade De melhorar algo No seu VSL O fato é que Se você tiver Bons anúncios E uma página de vendas boa O público não afeta Tanto assim O negócio é Tipo Você jogar Pessoas completamente Nada a ver Pra tua página de vendas Aí você vai ser Muito afetado Mas Caso você não esteja Fazendo isso Um bom VSL Bom anúncio Já salva tua pele E salva teu lucro Tá Mas aí Kaique Nessa parte da VSL Eu preciso trocar inteira Ou posso trocar Às vezes só o começo? Então Depende Tu pode trocar Partes específicas Sempre que você vai fazer Alguma alteração no VSL Eu recomendo trocar Apenas o começo O começo do VSL Nós chamamos de lead É só o nome É o nome em inglês Basicamente a lead É os primeiros 20% Do teu VSL Então se teu VSL Tem mil palavras As primeiras 200 palavras Devem ser trocadas Com a intenção De passar pra pessoa Que é um produto diferente Que é uma abordagem diferente Que é um ângulo de oferta Diferente Ok Agora vamos falar De campanhas de escala A campanha de escala Ela é bem simples Tão simples e tão simples Quanto as outras Basicamente tu vai criar Uma campanha CBO O orçamento vai ser Três comissões do produto Então se você ganha 80 reais de comissão Tu vai colocar 8,16,24 240 reais de orçamento No CBO Três conjuntos de anúncios Você vai otimizar pra compra E em cada conjunto de anúncios Tu vai colocar o público vencedor Do teste de público E o anúncio vencedor Em cada conjunto de anúncios Mas quer que eu vou usar Três conjuntos Com três anúncios iguais E três públicos iguais? Sim É o que funciona pra gente Basicamente em cada conjunto De anúncio Tu vai pegar Uma fatia de público Diferente E isso acaba fazendo Com que você não Corra tanto risco Ou Tipo É difícil explicar Mas vai demorar mais Pra tua campanha Parar de performar Então é um hackzinho Aí que eu tenho E como que tu faz Pra você analisar Ou até mesmo Tomar decisões Na tua campanha de escala Você deve manter ela Rodando por dois dias Ela vai gastar Seis comissões E se ela apresentar Mais de 40% de lucro Faça o seguinte Você vai aumentar Metade do orçamento dela Se tem 400 reais Você vai subir Pra 600 E fazendo isso Você espera mais dois dias E se continuar Com mais de 40% de lucro Faça o mesmo novamente Se não continuar Abaixe 50% E deixe estável Daquele jeito A outra maneira De você aumentar Os seus resultados Na sua escala É duplicando essa campanha E lembre-se Você precisa repetir Esse processo infinitamente Teste de anúncio Teste de públicos E criação de campanhas De escala Utilizando os anúncios E públicos validados Que você obteve Anteriormente Agora eu vou te passar Umas informações Bem importantes Quanto melhor forem Os seus criativos Menor serão Os seus CPAs Ou seja O custo por aquisição Um tráfego ruim Para um VSL bom Ainda dá resultado Então capriche No marketing Barra VSL Do seu produto Então eu analisei O teu produto Na minha concepção Ficou bem bom E vai dar bastante Resultado para você Então recapitulando Tudo aqui Testar anúncio Público Campanha de escala Quanto melhor Foram os teus anúncios Menor será o teu CPA Sabe tudo agora Sobre como subir a campanha Show de bola Vou deixar você aqui Tu sobe tua campanha Depois que você subir Eu vou dar uma analisada nela Bora lá Daqui uns 5 ou 6 dias A gente vai se encontrar Para ver como é que está O resultado aqui das campanhas E ver se está dando lucro ou não Para ver se já é hora De partir para a próxima etapa Ou não Beleza Daí no caso Para ver se dá para escalar Isso